Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o João Paulo Trazendo mais um vídeo sobre o Weed Dessa vez eu vou mostrar pra vocês a localização do NPC2 Do evento O Último Suspiro Você vai vir aqui na parte, pegar esse pedido de caça de arma Clicar com o botão direito e clicar em cemitério Depois de ser teleportado pra quest do cemitério, você vem aqui por esse caminho aqui pessoal Pronto, bem simples, bem fácil Aqui ele tá pedindo 5 Nierges E em troca ele pode dar pra vocês, ou uma poção divina 15 dias, ou 60 poeiras de laque, ou uma pedra secreta do sol, ou uma pedra secreta do vento, ou uma pedra secreta da terra, ou uma pedra secreta da água Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal E muito obrigado pessoal, valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí